Essa programação, vou convidar o doutor Souto, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 1993, tem mestrado em patologia experimental pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, tem fellow pela University of Alabama, em Birmingham, atende como urologista e orienta pacientes com sobrepeso, síndrome metabólica ou apenas com desejo de melhorar a saúde, através da adoção de um estilo de vida paleo low-carb. E é autor do maior blog sobre o tema, que será abordado hoje, o Dieta Paleolítica Low-Carb. Doutor Souto. Obrigado. Deixa eu pegar o passador. Obrigado, obrigado pelo convite. Queria agradecer o convite e dizer para vocês que é um prazer estar aqui e que a Daniela realmente merece o nosso cumprimento por ter montado essa logística praticamente sozinha, é um trabalhão, a gente está acompanhando e sabe que não é fácil. Muito bem. Essa é a pequena lista que a Daniela me passou para falar de assuntos para vocês em 40 minutos. Eu acho que eu não vou conseguir cobrir todos os assuntos e mesmo assim eu vou levar mais de 40 minutos. Mas, enfim, quem tiver o DVD depois pode dar uma pausa, voltar para trás. Parte dessa palestra vai ser bastante técnica e aí eu vou dizer para vocês as partes que se ficar complexo não tem problema, porque depois nós vamos ter um período para perguntas. Mas eu acho que é interessante que nós temos também profissionais da área de saúde aqui assistindo, que a gente possa mostrar que existem subsídios de ciência muito fortes, que isso aí não é só uma moda passageira. Bom, sobre glicose, insulina, leptina, etc., eu vou tentar resumir o máximo possível nesse slide. O que nós temos aqui é o seguinte. Isso aqui são aqueles alimentos que, segundo a sabedoria nutricional convencional, deveria ser a base da nossa alimentação. O Caio já mostrou que nada disso os ancestrais humanos comeram durante toda a evolução. E o que há de comum em todos esses alimentos é o fato de que eles são todos digeridos em glicose. Então, um fato da vida é que o amido, o pão, a maizena, a batata, o amido nada mais é do que um polímero de glicose. É uma molécula de glicose emendada uma na outra. Isso é o amido. Então, isso aqui não são carbidatos complexos. Isso aqui é digerido na forma de glicose rapidamente. A glicose, ao se elevar no sangue, produz a elevação da insulina. E a insulina tem duas ações muito importantes no que diz respeito ao que nós vamos falar aqui. Então, isso aqui é a célula gordurosa. Essa célula está quieta lá e a única forma dela saber o que ela tem que fazer, se ela tem que armazenar gordura ou se ela tem que botar para fora a gordura que está armazenada dentro dela, é os níveis hormonais. E a insulina é o principal hormônio envolvido com isso. A insulina, ela comanda o armazenamento de gordura e a insulina principalmente bloqueia a eliminação da gordura. Então, se vocês seguirem aquilo que o personal trainer diz assim, vamos primeiro comer um carboidrato para poder ter energia para ir fazer atividade física. A insulina vai subir e uma coisa é absolutamente garantida. Se há algo que não será queimado nessa atividade física é gordura, porque a insulina impede isso. Muito bem. Daniela me pediu para falar sobre cetose, que é um tema que corre muito aí nas redes sociais e nos blogs low carb. O que é esse bicho, cetose? Cetose é o que acontece quando nós mantemos a insulina bem, mas bem baixa. O que acontece quando nós mantemos a insulina bem baixinha? Ocorre uma queima acelerada de gordura. Tecnicamente é a lipólise, quer dizer, as células adiposas começam a liberar a gordura. Esses ácidos graxos que foram liberados, eles servem de energia para os músculos e para os outros órgãos. E parte deles vai ser convertida pelo fígado em corpos cetônicos. Corpos cetônicos nada mais são do que moléculas pequenininhas, em geral de dois carbonos, como se fossem moléculas de gordura muito pequenas. Parece complicado, mas na realidade, a célula gordurosa libera os ácidos graxos. Parte desses ácidos graxos vão ser usados diretamente como energia, pelos músculos, por exemplo. E parte vai para o fígado e o fígado vai transformar em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão alimentar outros órgãos, como o cérebro, como o rim, tudo isso quando há uma quantidade pequena de carboidrato disponível. Porque em havendo carboidratos disponíveis, o corpo vai queimar esses carboidratos prioritariamente e deixar a gordura para depois. Um depois que jamais virá se vocês seguirem a pirâmide alimentar. Bom, corpos cetônicos, então, são combustíveis preferidos de quase todas as células, inclusive do cérebro. É verdade que o cérebro precisa de uma certa quantidade de glicose, não há dúvida. Mas o combustível preferido é corpos cetônicos. Eles são normais e são fisiológicos. Então isso é uma coisa importante. Vocês, infelizmente, vão ouvir de alguns profissionais de saúde que é perigoso esse assunto de corpos cetônicos, ignorando o fato de que todos nós, todos, vivemos em cetose durante o jejum, inclusive à noite. São níveis relativamente baixos de cetose, mas qualquer um que esteja acostumado a ver exames de urina, como o médico, por exemplo, frequentemente vê ali no exame de urina corpos cetônicos positivos. Por quê? Porque o paciente ficou em 12 horas em jejum para coletar os seus exames de sangue, coletou o exame de urina junto. Então a cetose é uma coisa absolutamente normal, seja no jejum, seja na restrição de carboidratos. E os corpos cetônicos têm uma vantagem interessante, que eles inibem o apetite. Nesse sentido, eles favorecem a diminuição das calorias consumidas de forma espontânea. Não confundir com cetoacidose, que é a confusão que o pessoal faz. Cetoacidose é uma doença, ocorre exclusivamente no diabetes tipo 1, que é aquele diabetes onde não há produção nenhuma de insulina. Diabetes tipo 1 significa apenas 5% dos casos de diabetes. Praticamente todos os casos de diabetes que nós temos é o tipo 2, onde a insulina está presente e frequentemente em níveis elevados, inclusive. O que acontece na cetoacidose são níveis 5 a 10 vezes mais altos de corpos cetônicos do que na cetose normal. Pessoal, qualquer coisa 5 vezes mais alta costuma ser letal. Se eu tiver o potássio no sangue 2 vezes mais alto do que o normal, a pessoa vai morrer. Se eu tiver o sódio 2 vezes mais alto no sangue, a pessoa vai morrer. Se eu tiver o açúcar no sangue 5 a 7 vezes mais alto do que o normal, a pessoa entra em coma. Então, o fato de que uma substância normal, quando ela está 5 vezes acima do normal, seja letal, não significa que essa substância faça mal quando ela está normal. Nós precisamos de potássio no corpo. Só nós não precisamos dele 5 vezes acima do normal. E os corpos cetônicos só chegam nesses níveis no diabetes tipo 1. Eles são absolutamente fisiológicos e normais na situação de jejum e na restrição de carboidratos. Então, esse tipo de confusão aqui, feito por gente que estudou fisiologia, é uma coisa assim inadmissível. O que é cetoadaptação? É um outro termo que volta e meia, corre por aí. Cetoadaptação é estar adaptado a queimar corpos cetônicos como principal fonte de energia. O mais correto seria lipoadaptação, adaptado a queimar gordura como fonte de energia, porque a gente só passa a queimar corpos cetônicos como principal fonte de energia em restrições de carboidrato bastante severas. Mas se a gente restringe os carboidratos de forma mais suave, nós vamos igualmente estar queimando gordura como principal fonte de energia. Então, essa adaptação a sair do carboidrato como fonte principal e ir para a gordura como fonte principal de energia para o corpo, leva um tempo. Eu costumo fazer uma comparação, que é a seguinte, uma pessoa que não bebe, nunca bebeu. Essa pessoa não está adaptada ao metabolismo do álcool. Se ela beber, ela vai ficar tonta com muito mais facilidade do que alguém que bebe costumeiramente. Por quê? Porque existem enzimas envolvidas na metabolização do álcool pelo fígado. Mas o fígado não produz essas enzimas em quantidade significativa se a pessoa não bebe. Então, leva um tempo até que essa adaptação ocorra e o mesmo acontece aqui. Quem consome um monte de carboidratos todos os dias, como recomendo às diretrizes vigentes, não queima gordura nunca, porque a pessoa não precisa queimar. Então, as enzimas envolvidas no processo da queima da gordura estão inibidas, suprimidas. Leva-se, então, de uma a três semanas para atingir essa adaptação. E para atletas, leva um pouco mais de tempo para que eles atinjam a performance que eles tinham. Então, um atleta que quiser continuar tendo a performance esportiva, competitiva, que ele tinha com a sua dieta anterior, ele tem que esperar de quatro até seis semanas para voltar a ter essa performance. E é muito comum, infelizmente, na literatura de medicina esportiva, estudos de curta duração. O pessoal pega alguém que comeu carboidrato a vida inteira, tira os carboidratos por uma semana e mostra uma queda da performance esportiva naturalmente. Os estudos mostram que isso é revertido após quatro a seis semanas. Período de seto-adaptação é o período em que pode ocorrer sintomas tais como dor de cabeça, fraqueza e tontura. Então, às vezes, quando o pessoal vai tocar de ouvido, ouviu falar que o vizinho fez a dieta da proteína, entre aspas, que é um termo errado, e aí a pessoa tenta fazer a mesma coisa, começa a sentir dor de cabeça e fraqueza e diz assim, isso não é para mim. Na realidade, a pessoa está nesse período e isso pode ser mitigado de forma importante com o aumento do consumo de sal e líquidos. Uma dieta rica em carboidratos mantém a insulina sempre elevada e uma das coisas que a insulina faz, além de aumentar o acúmulo de gordura nas nossas células, é reter água e sal nos rins, a pessoa fica inchada. Quando a pessoa faz uma dieta de baixo carboidrato, o corpo bota para fora esse excesso de água e sal, isso pode levar, às vezes, a queda de pressão, a dor de cabeça, a tontura e a fraqueza. Então, um consumo maior de sal e líquido costuma resolver isso aí. É necessário estar em cetose para emagrecer? Não, a resposta é não. Restrições mais suaves de carboidratos vão levar a uma queda menos acentuada da insulina, mas não obstante, vai haver uma queda da insulina, que ainda assim permite perder peso com um cardápio um pouco mais variado, um pouco menos restrito. Então, uma dieta cetogênica tem suas vantagens, mas uma dieta cetogênica não é necessária para a perda de peso. Primal Blueprint é um livro que eu recomendo para quem puder ler, é um livro do Mark Sisson, e o Tom Souza, que é o nosso blogueiro tradutor, que traduz rapidamente para o português tudo o que aparece, fez o favor de traduzir essa curva do livro, que é bem interessante. Então, a gente vê assim, para cá é um aumento da obesidade das doenças, e para cá é queima maior de gordura. E aqui nós temos o consumo de carboidratos. Essa fase aqui, em azulzinho, a de cetose, é onde nós temos a maior queima de gordura, mas é onde nós temos o menor consumo de carboidratos. Mas vejam que existe uma área onde é possível ainda perder peso, de uma forma mais lenta, talvez, com um consumo de carboidratos um pouco maior. Normalmente, para a maioria das pessoas, na faixa entre 50, 60, até 70 gramas por dia, é possível perder peso, com restrição de carboidratos. Existe uma fase onde quem já está no seu peso, já atingiu o seu objetivo de perda de peso, consegue manter sem esforço, sem ter que contar calorias, sem ter que ficar saindo da mesa com fome. E quando a gente realmente consome acima de 300 gramas de carboidrato, que é o que está recomendado oficialmente nas diretrizes vigentes, aí nós estamos na zona de perigo, onde realmente nós estamos com níveis de insulina que são incompatíveis com a saúde para pelo menos dois terços dos seres humanos. Muito bem. Dois dos assuntos que a Daniela me pediu para falar são os assuntos que levam mais tempo e eu vou tentar cobri-los dentro do tempo, se possível. Então, de onde saiu a fobia da gordura? Quais os estudos que mostram que isso não tem cabimento? A fobia da gordura é essa ideia esquisita de que a gordura naturalmente presente nos alimentos possa fazer mal. Ela é uma ideia esquisita. Ela não é esquisita para nós, porque nós nascemos ou vivemos a nossa vida adulta dentro desse paradigma. Mas isso é uma moda. Essa é a real dieta da moda. Isso é a grande interrupção de um contínuo que vem desde os nossos ancestrais até os nossos avós, onde a gordura naturalmente presente nos alimentos era uma coisa que naturalmente deveria ser consumida. E nos últimos 40 anos se instalou uma moda da dieta low-fat. Esta é a real dieta da moda. O grande obstáculo para a adoção das dietas de baixo carboidrato por profissionais da saúde, sem dúvida, é a fobia da gordura. E da onde saiu isso? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui para vocês nessa parte, mas simplesmente mencionar que nas décadas de 50 e 60, estudos epidemiológicos mostraram que havia uma correlação entre o consumo de gordura e doença cardiovascular em determinados países escolhidos a dedo. Esse era um estudo observacional e muito falho. Estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito. E hoje nós sabemos que os mesmos dados poderiam ter sido explicados pelo consumo de açúcar, porque as mesmas pessoas que comiam mais gordura eram as mesmas que comiam mais açúcar naqueles países. Na realidade, o que aquele pesquisador Ansel Quis tinha descoberto no seu estudo observacional é que países com nível de desenvolvimento econômico maior tinham uma incidência maior de mortalidade cardiovascular. Porque naturalmente as pessoas, quando deixam de morrer de diarreia, de malária, elas passam a viver mais e elas morrem do quê? De câncer e doença cardiovascular. E pesquisadores, na época, não só viram que nesses mesmos países que se comia mais gordura, se comia mais açúcar, mas se tinha mais televisões per capita, tinha uma série de outros marcadores que identificavam essas populações. Então, guardem isso que estudos de observação não estabelecem causa e efeito. E até os estudos observacionais contemporâneos contradizem isso. Nós não tínhamos combinado, nós acabamos botando o mesmo gráfico, para mostrar que, embora a correlação não implique causa e efeito, até mesmo os estudos de correlação contemporâneos, mais bem feitos, mostram uma relação inversa. Quanto mais gordura na dieta, menos mortalidade cardiovascular. Só que o Quis era um fisiologista americano, ele era um sujeito influente, e os dados, eles pareciam convincentes. A gordura acabou sendo declarada perigosa antes mesmo que as pessoas pudessem conduzir estudos para testar essa hipótese. E mais tarde, quando esses estudos foram feitos, eles mostraram que não tem nenhum benefício em restringir a gordura, e eu vou mostrar isso para vocês. Só que era tarde, a gordura faz mal já estava gravada na cabeça de todo mundo e nas diretrizes, e agora é difícil de mudar. Bom, então, de onde saiu isso? Porque a base da pirâmide é cheia de coisas que eu mostrei para vocês que, do ponto de vista fisiológico e endócrino, hormonal, são um desastre, está certo? Que elevam rapidamente a glicose no sangue, a insulina no sangue, e são coisas extremamente pobres do ponto de vista nutricional. As coisas densas do ponto de vista nutricional moram aqui em cima. Isso aqui é basicamente calorias vazias, açúcar e glúten. Por que isso está na base da recomendação? A base é repleta de carboidratos, não porque algum estudo tenha demonstrado benefício disso. Nunca houve um estudo que tenha demonstrado. E sim devido ao medo de qualquer coisa que contivesse gordura. Então o pessoal se convenceu de uma coisa mitológica, de que a gordura na dieta fazia mal, antes que os estudos que provavam se isso era verdade ou não tivessem sido feitos. E, como as pessoas não podiam viver de ar, eles tinham que colocar algo calórico na base da pirâmide, então escolheram os carboidratos. Então as diretrizes foram estabelecidas baseadas em uma teoria que nunca havia sido testada. E o que foi colocado ali foi colocado por medo. Bom, só que diretrizes têm que ser baseadas em evidências. As evidências têm uma hierarquia. Então eu não vou repassar isso aqui tudo para vocês, mas dizer para vocês que o nível de evidência mais alto que existe em medicina e em saúde são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e os ensaios clínicos randomizados. Então, dois estudos desses do maior nível de evidência, prospectivos e randomizados, foram conduzidos para avaliar a redução da gordura na dieta. Um estudo em homens com 12 mil homens, um estudo em mulheres com quase 50 mil. E ambos mostraram que não tem nenhum benefício. Esse aqui é o estudo em homens, que vejam, é de 1982, não é nada novo isso aqui. O que esse estudo mostrou? A taxa de mortalidade total foi de 41,2 mortes por mil no grupo de intervenção, o grupo que foi orientado a restringir a gordura na dieta, e 40 por mil no grupo controle. Então, não houve uma diferença estatisticamente significativa. Então, não dá para dizer que o grupo que restringiu a gordura morreu mais, mas com certeza ele não morreu menos. Esse aqui é o estudo em mulheres. Esse estudo foi o estudo prospectivo e randomizado de dieta maior, mais longo, já realizado até hoje. Nunca foi feito um estudo de dieta tão complexo como esse aqui. Quando eu digo prospectivo e randomizado, só para quem não está habituado com a linguagem, significa eu pegar essas 50 mil mulheres e sortear 25 mil para um grupo e 25 mil para outro. E eu não estou dando questionário para saber o que elas comem. Eu estou orientando metade desse grupo a retirar a gordura da dieta, e a outra metade é o grupo controle, e eu vou observar o que vai acontecer no futuro. Então, isso não é um estudo observacional como aquele do Kiss. Isso é um experimento. Conclusões. Após oito anos, uma intervenção que reduziu o consumo total de gordura e aumentou o consumo de vegetais, frutas e grãos, não reduziu o risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular em mulheres pós-menopálsicas. Só esses dois estudos sozinhos já refutam a teoria lipídica da doença cardiovascular no que diz respeito à alimentação. Só esses dois estudos sozinhos já deveriam provocar uma revisão da pirâmide alimentar. Mas nós temos muito mais evidência do que isso. Esse é um grupo cuja missão é preparar, manter e assegurar o acesso a revisões sistemáticas, o mais alto nível de evidência. Eles fizeram uma revisão sistemática de todos os estudos envolvidos com esse assunto e o resultado. A despeito de décadas de esforço, milhares de pacientes randomizados, há apenas evidências limitadas e inconclusivas dos efeitos na modificação de gordura, seja ela total, saturada, monoinsaturada ou poliinsaturada. Em outras palavras, reduzir a gordura na dieta não tem impacto nem na mortalidade cardiovascular e nem na mortalidade total. Ok. Mas aquilo, então, é um estudo. Então, vamos pegar o que a Escola de Saúde Pública de Harvard publicou na revista American Journal of Clinical Nutrition, que é a revista mais importante de nutrição. Então, como eu costumo dizer, não importa que eu esteja dizendo uma coisa para vocês aqui. O que importa é o nível de evidência elevado da literatura publicada. Ok. Nossa meta-análise mostrou que não há evidências insuficientes de estudos epidemiológicos prospectivos para concluir que a gordura saturada seja associada com aumento de risco de doença coronariana, derrame ou doença cardiovascular. Mas aí vocês podem dizer, bom, esses são estudos epidemiológicos. Então, está bem, voltando para os experimentos. Aqui é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos. Mais uma vez, é o mais alto nível de evidência. Uma meta-análise mostrou, então, que pacientes obesos, uma dieta de baixo carboidrato é associada com redução significativa de peso, índice de massa corporal, circunferência abdominal, pressão arterial, triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada, insulina, proteína C-reativa, que mede inflamação, e aumento do HDL, que é o colesterol bom. O LDL, que seria o ruim, e a creatinina, que mede a função renal, não se modificaram de forma significativa. Se houvesse um comprimido que pudesse dar metade desses benefícios, seria uma medicação cara e muito bem vendida. Bom, mas alguém pode dizer, está bem, então você provou que uma dieta de baixo carboidrato é uma boa alternativa. Mas, provavelmente, uma dieta de baixa gordura deve ser melhor ainda. Afinal, ela é preconizada pelas diretrizes vigentes. Então, está aqui uma revisão sistemática de estudos clínicos randomizados. Esse é o mais alto nível de evidência. Eu vou sempre repetir isso para vocês. Porque, quando alguém falar o contrário, eu quero que mostre o nível de evidência. Porque eu revisei toda a literatura. Não existe nada com alto nível de evidência que contradiga o que eu estou dizendo para vocês. Então, se alguém for na Ana Maria Braga e disser ao contrário, vocês podem ter certeza que é baseado naqueles estudos epidemiológicos mal feitos da década de 50 e 60. A ciência do dia, do século XXI, é essa. Houve diferenças significativas entre os dois grupos. O grupo de baixa gordura e baixa caloria versus o grupo de baixo carboidrato. Então, eles foram diferentes. No que diz respeito a peso, colesterol bom, triglicerídeos, pressão arterial, favorecendo o grupo low carb. E dietas low carb são mais eficazes após seis meses e tão ou mais eficazes do que as dietas de baixa gordura em reduzir o peso e o risco cardiovascular por até um ano. E essa é a maior meta-análise de todas, a de mais alto nível de evidência, publicada em uma revista de grande impacto, agora em 2014, e que chegou a provocar algumas manchetes na imprensa mundial, com certeza no Brasil, algumas poucas. O que esse estudo mostrou? Esse estudo pegou, desde estudos observacionais de consumo na dieta, desde estudos observacionais de biomarcadores para saber, por exames de sangue, o que as pessoas consumiam de gordura na dieta, e 27 estudos prospectivos, controlados e randomizados, perfazendo só de randomizados mais de 100 mil pessoas. E a conclusão é que as evidências atuais não dão sustentação às diretrizes cardiovasculares que encorajam o baixo consumo de gordura saturada. Então eu falo, sempre que eu falo agora em palestra, e eu vou repetir para vocês, em 2014, é incorreto, e eu diria, na minha opinião, que é antiético mandar alguém reduzir a gordura na dieta para fins de melhorar a sua saúde, porque nós temos um... É difícil ter tanta evidência em alguma área da saúde ou da medicina, como eu apresentei para vocês, evidência de alto nível, meta-análise de ensaios clínicos randomizados. É errado mandar reduzir a gordura na dieta. Bom, aí a Daniela me pediu para falar sobre gordura animal versus vegetal, que é um assunto que eu acho interessante, porque eu gosto de falar de assuntos contraintuitivos, como você sabe. A sabedoria convencional diz o seguinte, que gordura animal é ruim, que gordura vegetal é menos ruim, e que o azeite de oliva, bom, esse é bom. Faz algum sentido isso aqui? Então, quais são os tipos de gordura que existem? Saturadas e insaturadas. As insaturadas são as mono e as poliinsaturadas. A sabedoria convencional, o que diz? Que a gordura animal é saturada e faz mal. E as gorduras vegetais são insaturadas e podem fazer bem. Como seria bom se o mundo fosse assim tão simples, dicotômico? Então, o que é uma gordura saturada, na verdade? Uma gordura saturada são átomos de carbono ligados em cadeia e cada um desses átomos de carbono está com todas as suas ligações disponíveis saturadas de hidrogênio. O termo saturado vem disso, da química. Esse ácido palmítico aqui é a gordura saturada mais comum, tanto em plantas como em animais. Esse composto, ele perfaz a maioria da gordura saturada do abacate e também do bacon. Ele não vem numa versão verde e noutra vermelha. Assim, um é vegetal, o outro é animal. Ele é o mesmo, independente da origem. Se tu der um frasco de ácido palmítico para um químico e mandar ele analisar e perguntar, essa gordura é vegetal ou animal? Essa pergunta não faz sentido, porque não existe isso. Ácido palmítico é ácido palmítico. Essa fórmula química designa uma molécula que pode ter vindo de uma planta, de um animal ou ter sido sintetizada em laboratório. É a mesma. Monoinsaturadas. Ela tem uma ligadura dupla. Monoinsaturada. Então, ali não está saturado de hidrogênios. O ácido oleico, que está demonstrado aqui, ele é o mocinho da nutrição atualmente. De acordo com a sabedoria nutricional convencional, esse é o motivo pelo qual o azeite e oliva fazem bem. Pelo mesmo motivo, as nozes fazem bem. E, mais uma vez, eu sinto dizer para vocês assim, as células, as mitocôndrias, quando elas estão metabolizando isso aqui, elas não diferenciam se esse ácido oleico veio do bacon ou do abacate. E sim, bacon tem ácido oleico. Ele não vem em duas versões, uma animal e outra vegetal. E as poliinsaturadas. Ah, desconfigurou aqui. Mas as poliinsaturadas é onde a gente tem mais de uma ligadura dupla. Isso aqui, por exemplo, é o ácido linoleico, que é um ômega 6, famoso ômega 6. Hoje vocês vão pelo menos descobrir uma coisa, quem não é muito chegado na química. Por que ele é um ômega 6? A gente começa a contar aqui, esse é o carbono alfa. E o último carbono lá é o ômega. E se a gente contar do ômega para trás, a gente vai ver um, dois, três, quatro, cinco, seis. A primeira liga dupla é no ômega 6. No ômega 13 ia ser aqui. Então, esses ômega 6, eles são gorduras inflamatórias. Elas são gorduras que oxidam com muita facilidade, tanto quando expostas à luz e ao calor. Elas são líquidas em temperatura ambiente e perfazem uma grande parte dos óleos refinados, extraídos de sementes. Esses óleos que a sabedoria convencional diz que a gente deve comer. Esses que têm um coraçãozinho desenhado do lado, porque seriam saudáveis. E eles estão presentes tanto em animais como em vegetais, só que em quantidades pequenas. Evolutivamente, como o Caio falou ali da dieta dos nossos ancestrais, ninguém consumia garrafas e garrafas PET cheias desse óleo líquido extraído de sementes. Então, isso é uma coisa que faz parte da dieta de animais, sim, os ômega 3, em pequena quantidade. E é o mesmo em plantas e animais. Então, vamos fazer um exercício. Eu tenho aqui a distribuição de ácidos graxos de três alimentos. É o alimento 1, o alimento 2, o alimento 3. Todos eles são predominantemente insaturados. Então, nós temos aqui, esse aqui tem 50,4% de monoinsaturado, 12% de poliinsaturado. Então, é 64% insaturado. Aqui é um pouco mais insaturado, aqui é um pouco menos. A gordura saturada é a minoria nesses três alimentos. Pela sabedoria convencional, eles são muito parecidos, todos devem ser muito saudáveis e todos devem ser vegetais. Correto? Porque eles são predominantemente insaturados. Está aí eles. Então, esse é o bacon. O bacon é predominantemente insaturado, como qualquer carne de qualquer animal. Então, a ideia de que alimentos de origem animal são predominantemente saturados, simplesmente não é verdade. Isso não são dados difíceis de se obter, eles são públicos. Eles estão disponíveis no site do USDA, a mesma organização que faz a pirâmide alimentar. Abacate e castanha são os outros dois. Então, pessoal, gordura animal e vegetal é uma distinção artificial e sem sentido. É uma das bizarrices da sabedoria convencional sobre nutrição. Todos os alimentos, todos, eles são uma mistura dos três tipos. Não existe nenhum que seja só saturado ou só insaturado. Os únicos alimentos de origem animal que têm um pouco mais de gordura saturada do que insaturada são os laticínios. E só tem um alimento que chega perto de ser 100% gordura saturada, que é o coco, que é um vegetal. Então, quando falarem para vocês, não pode comer essa carne, porque isso é muita gordura saturada, pode afirmar, encher a boca, isso é insaturado. Bom, e aí a Daniela me fez a seguinte pergunta. Que causa a doença cardiovascular? Se eu conseguisse dar uma resposta completa para isso, provavelmente ia ganhar um prêmio Nobel. E se eu conseguisse falar isso de forma mais ou menos completa, provavelmente ia levar umas três horas falando só sobre isso. Então, eu vou tentar me focar principalmente em dizer para vocês essa dica aqui, não é só o colesterol. Porque quando a gente ouve em doença cardiovascular falar, a gente praticamente ouve falar só em colesterol. O que eu vou mostrar para vocês é um fator de risco pobre, pífio, no que diz respeito a esse assunto. Cigarro, todo mundo sabe que está associado com doença cardiovascular. Não tem nada a ver com colesterol. Doenças inflamatórias crônicas estão associadas com aumento de risco de doença cardiovascular. não tem nada a ver com colesterol. Doenças autoimunes, idem. Sedentarismo. Obesidade. Poluição. Se a gente comparar pessoas da mesma etnia vivendo em ambientes mais poluídos ou menos, tem uma diferença na incidência de doença cardiovascular. Não tem nada a ver com colesterol. Estresse. Não tem nada a ver com colesterol. Diabetes. Se falarem com qualquer endocrinologista, os pacientes diabéticos tendem a ter valores mais baixos de colesterol LDL do que a média e morrem mais do coração. Então, o que há de comum em todas essas condições aqui é a inflamação. Então, a inflamação está presente de forma aumentada em todas essas situações. Isso é uma artéria. Uma artéria tem uma camada interna chamada camada íntima e as células que revestem o interior da nossa artéria são células endoteliais. endoteliais, endotélio. Células que nós temos por fora são o epitélio, as células dentro dos nossos vasos são o endotélio. Vocês têm que imaginar o endotélio como se fosse o interior do vaso ladrilhado, como se fossem azulejos microscópicos. E nós temos a camada média, que é a camada muscular das artérias. As artérias, vocês sabem, elas podem se contrair e se dilatar. Vaso dilatação, vaso constrição. Quem permite isso é essa camada em azul, é o músculo liso. Importante entender essas camadas pelo seguinte, a aterosclerose, aquilo que vai obstruir as artérias, ela não se forma dentro da artéria. Ela se forma abaixo do endotélio, na camada média, onde estão ali as células musculares da artéria. Então, essa ideia de que se a gente comer muita gordura, aquela gordura vai entrar no sangue, o sangue vai ter uma espécie de uma gosma circulando, que vai obstruir as artérias, como entope os canos da pia da nossa cozinha. Isso é uma coisa absolutamente ridícula. Isso não é assim que funciona. O corpo não funciona assim. Nós vamos ver que a gordura é transportada no sangue por lipoproteínas. O LDL é a principal delas. que permite com que a gordura, que é uma coisa insolúvel em água, se torne solúvel dentro dessas lipoproteínas. E essas lipoproteínas circulam aqui dentro do vaso. Para que elas consigam entrar dentro da parede do vaso e provocar uma placa, esse endotélio tem que estar danificado. Os meus azulejos não podem estar bons. Caso contrário, não vai haver infiltração no rejunte. Aqui está o vaso sanguíneo. De fato, isso é uma fotografia. Aqui é só um modelinho. Aqui é onde passa o sangue. E aqui que está a placa, na parede do vaso. Isso aqui é um desenho, é uma retirada de um livro. Só para mostrar que isso não é nenhuma teoria revolucionária que eu estou falando para vocês. Isso já está nos livros. O início do processo é o dano ao endotélio. Uma vez que o endotélio esteja ativado, vai aumentar a permeabilidade dele e isso vai permitir com que haja a acumulação de lipídios na camada íntima. Para que os lipídios entrem para a parede da célula, o endotélio tem que estar machucado. O cigarro faz isso. Outras coisas, diabetes faz isso, oxidação faz isso, óleos extraídos de semente, B-Cell faz isso. Mas eu preciso primeiro danificar isso aqui. Lembrem dos ladrilhos. Por que ele está consertando aquilo ali, que é para a água não passar para baixo dos azulejos? Esse é de outro livro. Não precisamos ver nada disso aqui. Só ver o que é o primeiro. A primeira coisa é lesão de disfunção endotelial. Uma vez que o endotélio esteja lesado, aí nós temos o LDL passando para dentro da parede do vaso. O LDL que está circulando lá no sangue não é o nosso problema. Esse não entope nada. Isso aqui é um estudo que já tem 10 anos. Que foi feito em 52 países, levantando fatores de risco cardiovasculares em populações diversas. Por exemplo, o famoso estudo de Framingham, ele foi feito com uma população americana de Boston, de uma pequena cidade, onde basicamente a população toda era branca. Então nós não tínhamos uma representatividade de outros países, outras etnias. Então esse estudo consertou isso. O que nós vemos aqui? Essa linha, o que tiver à direita da linha é aumento de risco cardiovascular. O que está à esquerda da linha é diminuição de risco. Cigarro aumenta o risco. Diabetes aumenta bastante. Hipertensão aumenta o risco. Obesidade abdominal aumenta. Índice psicossocial, ou seja, estresse, aumenta. Aumenta tanto quanto diabetes. Consumo de frutas e vegetais reduz. Exercício físico reduz. Consumo de álcool moderado reduz. Isso aqui são uma correlação de lipoproteínas sobre as quais nós vamos falar agora em seguida. Mas eu chamo a atenção que cadê o colesterol nessa lista? Não está. Ele não está porque ele não foi considerado um fator de risco importante. Ele está representado aqui, nós vamos ver, mas de uma forma bem mais complexa. O colesterol total e mesmo o LDL isoladamente são maus preditores de risco cardiovascular. O porquê da ênfase deles na cabeça das pessoas e nas diretrizes provavelmente tem mais a ver com interesses econômico-financeiros do que com ciência, está certo? Bom, APOB sobre APOA1 é uma outra forma, basicamente, de falar da relação entre colesterol e HDL. Essa relação é muito simples. Qualquer um de vocês que tiver ali o seu exame de colesterol pega o valor e divide pelo HDL. Quando essa relação é menor que 4,5, isso é um bom sinal. Isso é um indicador de baixo risco. Então, quem está melhor nesse exemplo aqui? Joãozinho, que tem um colesterol de 180 e um HDL de 33? Ou a Maria, que tem um colesterol de 240 e um HDL de 70? Porque nós estamos tão bombardeados pelo colesterol que a gente vai olhar e dizer coitada da Maria, ela tem que tomar remédios urgentemente. E, no entanto, se nós fizermos a conta, aqui desconfigurou, mas, na realidade, esse aqui, 180 dividido por 33, dá 5,4. E 240 dividido por 70, dá 3,4. Então, quem está abaixo de 4,5 é essa segunda aqui, a Maria. Então, quando falarem para vocês, o meu colesterol é alto, deu 220. Isso é a mesma coisa que dizer, sujeito pesa 80 quilos. Ele é gordo ou ele é magro? Depende. Se tiver 1,90m, é magro. Se tiver 1,50m, é gordo. Colesterol de 240 é alto ou baixo? Depende. Neste caso, com HDL de 70, não é alto. O que esperar dos exames com low carb? A Daniela colocou essa perguntinha, eu vou responder para vocês em um slide. Triglicerídeos tendem a ter uma grande queda. É um grande marcador de que a dieta está sendo bem feita. Muito raro que não haja uma queda significativa. O HDL tende a aumentar. O LDL, tudo é possível. Ele pode aumentar, ele pode ficar igual, ele pode subir, dependendo da genética individual de cada pessoa. E o colesterol total, em geral, tende a aumentar. Porque vamos imaginar, por exemplo, que o LDL não aumente, mas que o HDL da pessoa saia de 40 para 60. Bom, então o colesterol total vai subir 20 pontos. Mas vai subir 20 pontos às custas de uma coisa boa. E a glicose, na média das pessoas, tende a baixar, mas ela pode, às vezes, subir no jejum pela manhã. Lá no meu blog, eu explico direitinho, numa postagem, isso aí. Aqui para vocês, eu só vou dizer assim que, se isso acontecer, o que importa mesmo é a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, ela mede a média da glicose em questão de três meses. E a hemoglobina glicada deve baixar numa dieta de baixo carboidrato. Ok, mas e o colesterol? Ele está alto, e aí o que eu vou fazer? As diretrizes brasileiras e as americanas estão se contradizendo frontalmente desde o final de 2013. O que me facilita muito, porque eu vou dizer para vocês que as diretrizes erradas, brasileiras, estão equivocadas, não porque eu, José Carlos Souto, penso isso, mas porque as diretrizes americanas estão dizendo isso. Nas nossas aqui, agora se reduziu ainda mais o valor desejável de LDL. Quem tem risco baixo tem que ter o LDL menor que 130. Bom, quem tem risco alto tem que ter o LDL menor que 70, que é um processo praticamente impossível sem medicação. E a diretriz americana aboliu as metas de LDL. Então aqui estão as diretrizes americanas, agora, final de 2013, que eu traduzi para vocês aqui. É literal. Então não sou eu que estou dizendo, eu vou ler o que está nas diretrizes americanas. Não existe mais os valores-alvo de LDL e colesterol não HDL, especificamente aqueles que determinam que o médico trate pacientes com doença cardiovascular para atingir um LDL de menos de 100 ou objetivo opcional de menos de 70. De acordo com o painel de experts, não sou eu, é o painel de experts, simplesmente não há evidências de ensaios clínicos controlados e randomizados, lembrando, o maior nível de evidência, não há evidência que dê suporte à ideia de se tratar para atingir um valor específico de LDL. Como resultado, as novas diretrizes não fazem recomendação específica de valores de LDL para prevenção primária ou secundária de doença cardiovascular aterosclerótica. Então, é incrível o que eu vou dizer para vocês, mas não há e nunca houve nenhum estudo prospectivo e randomizado que jamais tenha mostrado que o colesterol ideal era abaixo de 200 ou que o LDL ideal era abaixo de 130 ou de 100. Isso foi tudo especulação tirada da cabeça de alguns experts. Era mais ou menos o seguinte, pacientes que tinham colesterol elevado e reduziam o seu colesterol, reduziam o risco cardiovascular. Portanto, nós devemos reduzir o quanto mais melhor. Esse, portanto, essa segunda parte nunca foi provada e o fato é que a gente vê nas estatísticas que existe uma curva em J e que as pessoas que têm o colesterol muito alto têm um risco elevado, mas as pessoas que têm ele muito baixo também têm um risco elevado. E isso não é novo, isso faz décadas que é sabido. Então, finalmente, dá para perder um pouquinho o medo de ter um colesterol de 220, tá certo? Isso aqui é um estudo que avaliou 137 mil hospitalizações por doença cardiovascular. Leia-se por infarto do miocárdio. Doença coronariana. Em um grande número de pacientes hospitalizados com doença coronariana, quase a metade tinha níveis de LDL abaixo de 100. Ué, mas esse não era o objetivo? Ter um nível abaixo de 100 para não infartar? Pois é. No entanto, menos de 10% tinha um HDL maior que 60. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o LDL, ele é um preditor ruim para a doença cardiovascular. E o fato dele estar baixo não indica muito em termos de proteção. Mas o HDL é um preditor bom no que diz respeito à proteção para a doença cardiovascular. E o HDL não tem remédio para fazer subir. O HDL é dieta low carb e exercício físico. Bom, por que? Por que o LDL não está funcionando como se imaginava? É porque o LDL vem em vários tamanhos. Então, reforçando, o LDL é aquela partícula no sangue que carrega o colesterol e os triglicerídeos dentro. LDL tem gordinho e magrinho. tem LDL grande e LDL pequeno. Então, o LDL grande e pouco denso é o chamado padrão A. E o LDL pequeno e denso é o chamado padrão B. Então, pessoal, aqui nós temos quatro pacientes imaginários, um com risco baixo e outro com risco mais alto. O risco aumenta de cá para cá. Todos eles, nesse exemplo, têm o mesmo nível de colesterol LDL. Só que esse cara aqui, o primeiro, ele tem o colesterol dele em poucas partículas grandes. E aquela, lá no fim, ela tem essa mesma quantidade dividida em várias partículas pequenas. Essa que tem várias partículas pequenas tem risco maior. Mas o valor do colesterol no sangue é o mesmo. Então, nos exames de sangue a gente não detecta isso. não nos exames de sangue atuais que são feitos nos que nós temos disponíveis aqui no Brasil. Esse é um outro estudo reforçando isso que eu estou falando para vocês. O colesterol, a linha, significa o que está para a direita da linha é aumento de risco. O que está para a esquerda é diminuição de risco. O colesterol total está em cima da linha, ou seja, não adianta nada para prever risco. O LDL, ele está um pouquinho à direita da linha, mas a margem de erro dele cruza o 1, ou seja, ele não tem, não é significativamente associado. Os triglicerídeos estão um pouquinho melhor. O HDL, com certeza, é um fator de proteção como a gente já mostrou. Agora, a relação triglicerídeos dividido por HDL, essa foi disparada melhor do que qualquer outro como preditor. Então, mais uma continha, vocês pegam o exame de vocês, colesterol dividido por HDL, o ideal é que esteja abaixo de 4,5. E triglicerídeos dividido por HDL, o ideal é que esteja abaixo de 2. Bom, partículas grandes de LDL conferem baixo risco, é o padrão A. Gordura saturada aumenta as partículas grandes. Então, quando o colesterol sobe um pouco numa dieta de baixo carboidrato, primeiro, a gente já viu que isso não é um motivo de maiores preocupações, porque o colesterol começa a ser um fator de risco maior quando ele está muito, muito alto. E segundo, porque o tipo de partícula que aumenta são as grandes. E as partículas pequenas, que são as que têm alto risco, padrão B, quem aumenta elas são os carboidratos, na realidade, não a gordura. Mais uma vez, para sedimentar essa ideia, dois pacientes, os dois, com o mesmo nível de colesterol LDL, 130, 130. Aquele que tem o padrão A, com poucas partículas grandes, tem um risco menor do que aquele que tem o padrão B, que são várias partículas pequenas. Embora o valor do exame de sangue e de colesterol seja o mesmo. O que esse estudo aqui mostra? Esse estudo mostra, em preto, as pessoas que têm o padrão A, aquele bom, de partículas grandes. E, em branquinho, as pessoas que têm o padrão B que está associado com risco cardiovascular. E aqui embaixo está a relação colesterol-triglicerídeos. Então, quando ela está abaixo de 2, observem que praticamente não existe mais padrão B. Quando a relação colesterol, desculpa, triglicerídeos por HDL é abaixo de 2, praticamente todo mundo tem o padrão A, que são partículas grandes. Então, embora no Brasil nós não tenhamos como medir o tamanho das partículas, isso não está disponível aqui, mas nós podemos ter uma ideia disso baseado na relação triglicerídeos sobre HDL. Desconfigurou e ficou ruim de ler. Mas, assim, isso saiu no New York Times por ocasião daquela meta-análise de 2014 que eu falei lá com 650 mil pacientes. Então, aqui, as partículas pequenas entupidoras de artérias não aumentam por causa da gordura saturada e sim por alimentos com açúcar e pelo excesso de carboidratos, explicou o doutor Fulano, autor do estudo. É a dieta de alto carboidrato, é o açúcar que deveria ser o foco das diretrizes nutricionais, ele disse. Se há algo que está produzindo alterações adversas do seu LDL, são os carboidratos. Então, em 2014, essa ciência já está começando a ficar bastante sedimentada. Pronto. Gordura no fígado. como eu gastei muito tempo falando de doença cardiovascular, eu vou ser bem sucinto agora. Gordura no fígado é um negócio que eu, na faculdade, 25 anos atrás, eu não me lembrava desse assunto. Era uma coisa que não se falava o tempo todo. Hoje é epidêmico. Todo paciente com 50, 60 anos que vai para o consultório fazer uma revisão tem gordura no fígado. O que é essa gordura? O que são aqueles glóbulos de gordura que estão acumulando lá dentro? São triglicerídeos. E o que causa aumento de triglicerídeos? É carboidrato. Então, eu resumi, eu tenho uma postagem no blog para quem quiser ver em detalhes sórdidos todo tipo de estudo em animais, em seres humanos, está tudo lá. Aqui eu vou dar o resumo para vocês. Os estudos mostram que o que leva a esteatose, gordura no fígado, é a conversão do excesso de glicose e frutose em triglicerídeos no fígado. Se essa conversão excede a capacidade do fígado de exportar esses triglicerídeos para o sangue, eles se acumulam nos hepatócitos, que são as células do fígado. Quanto menos carboidrato na dieta, menos esteatose. Quanto mais proteína na dieta, menos esteatose e menos disfunção hepática. Todos os dias, quando eu digo todos os dias é sério, todos os dias eu recebo um e-mail de alguém dizendo assim, eu quero fazer essa dieta, preciso perder peso, mas eu tenho gordura no fígado. Esta proteína não vai fazer mal para o meu fígado? Não, não vai fazer bem. Eu coloquei na minha postagem que eu fiquei atônito porque é raro a gente ter unanimidade na literatura científica e não existe nenhum, absolutamente nenhum estudo publicado em toda literatura mundial que jamais tenha mostrado que proteína faz mal para o fígado. Pelo contrário, quanto mais proteína na dieta, menos esteatose, tanto em modelos animais como em estudos em seres humanos. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que comer proteína até explodir, eu só estou deixando claro que proteína não faz mal para o fígado e se a pessoa tem esteatose, comer proteína é até bom. Quanto mais ovos na dieta, menos esteatose, porque a colina, que é um nutriente presente em grande quantidade na gema do ovo, facilita essa exportação dos triglicerídeos para fora dos hepatócitos. Quanto menos óleos refinados, menos esteatose. Quer induzir gordura no fígado de um roedor, basta dar óleo de milho para o roedor. A gordura saturada protege contra esteatose. Tem um estudo lá onde eu mostro direitinho que se a gente dá gordura de milho, o bicho desenvolve esteatose e aí troca por gordura saturada, a esteatose regride. Mas e a vesícula? Fígado produz bile continuamente, que é uma substância cuja função é de detergente, de emulsificar as gorduras. O estímulo para que a vesícula se esvazie periodicamente é o consumo de gordura na dieta. E eu, inclusive, chamo a atenção de vocês que se o ser humano não fosse projetado para consumir gordura, não teria vesícula. Nós temos um órgão feito especificamente para nos ajudar a digerir a gordura da dieta. O que acontece quando a vesícula fica com pouco uso? Não por algumas horas, nem por alguns dias, mas por anos. Porque é justamente isso que acontece quando se adota a dieta preconizada nas diretrizes nutricionais vigentes. É ficar anos sem usar a vesícula. Bom, aí as pessoas começam a ter o quê? Uma estase da vesícula. A vesícula fica parada, a bile fica lá dentro, a vesícula faz o que a vesícula faz, que é concentrar a bile até que essa bile comece a formar um barro bilhar, que a gente chama, e esse barro bilhar se solidifica e forma pedras. Nenhuma daquelas populações de estilo de vida tradicional que o Caio mostrou para vocês tem pedra na vesícula. Nenhuma. Pedra na vesícula não existe em nenhuma população de estilo de vida tradicional. Ela só existe nas populações ocidentalizadas e ela aumenta drasticamente nas dietas de baixa gordura. Isso está comprovado não só em animais, mas em seres humanos. Então, se você ainda tem a vesícula, bote, é para trabalhar. Duas ou três vezes por dia. Se não tem mais a vesícula, descubra qual é o seu limite de gordura por refeição. ninguém vai morrer por comer gordura sem ter a vesícula. O máximo que vai acontecer é que se a quantidade de bile presente no intestino naquele momento for menor do que a necessária para emulsificar a gordura, um pouco dessa gordura vai passar para o intestino grosso. A pessoa pode ter fezes mais amolecidas, enfim. Então, se a pessoa comer muita gordura e tiver uma diarreia, ela sabe que ela vai ter que comer menos gordura ou fracionar essa gordura em mais vezes durante o dia. Mas nada de ruim vai acontecer para a saúde da pessoa se ela consumir gordura, a gordura natural, normal, presente nos alimentos, só porque ela não tem a vesícula. Bom, e se a pessoa tem pedras na vesícula e tem dor cada vez que come gordura? A pessoa já tem pedra e quando come gordura a vesícula se contrai e dá uma cólica bilhada. Bom, essa é uma situação que eventualmente tem que ser remediada com cirurgia. Está certo? Eu termino sempre qualquer fala minha com algumas fotos. Todo mundo já viu. Mas sempre é bom salientar que isso aqui são as coisas que a sua bisavó e com certeza os ancestrais que o Caio falou não comeriam e não reconheceriam como comida. Isso é o que preenche a maior parte do supermercado. Isso aqui não é comida de verdade. Comida de verdade são plantas e bichos. E aí a pessoa de acordo com essa necessidade vai determinar se a pessoa é um diabético é um obeso que precisa perder muito peso ela vai diminuir um pouco as batatas e as bananas dessa fotografia. Se a pessoa só quer saúde está no seu peso ideal ela pode comer tudo que está nessa fotografia. Tudo isso aqui ou foi arrancado da terra ou foi morto e portanto se qualifica como comida. Fotos de pratos normais mostrando que isso aqui não é necessariamente uma dieta da proteína e é uma dieta que tem vegetais à vontade é uma dieta de coisas gostosas a gordurinha natural dos alimentos está presente os vegetais eles podem e devem fazer parte da dieta seja ela low carb seja palio seja palio low carb e em volume eles devem possivelmente representar mais do que os animais porque embora isso aqui não represente nada do ponto de vista calórico mas a pessoa pode e deve comer bastante vegetais e todo brasileiro pode fazer um prato bem simples um bife acebolado com ovo uma salada está bem alimentado perdendo peso sem passar fome obrigado aplausos Obrigada.